Olha só, vai bater ali o almoleque, tira a zaga, é lateral para o almoleque, vem trabalhando a bola para o seu goleiro, assintuosamente o goleiro faz a firula ali, vai bater, bateu para fora, para fora Muita ferosidade, muita perplexidade, vem ali o almoleque, qualquer bola agora ele vai tirando, vai dando bico Adriano como sempre, errou o toque novamente, vem trabalhando a bola, olha só, pois a mão é falta, é falta Botão vai trabalhando a bola ali com sua referência, a bola agora é voltada, Edmilson, número 4 Número 4 adianta muito a bola, perdeu a bola, olha só, saiu o goleiro, tenta tirar Edmilson, bateu, é gol Ah moleque, numa falha ali do goleirinho, ramelão, goleirinho de botão, goleirinho, goleirinho né, não tem o que falar Põe o todão aí, é, põe o todão, todão que não é todinho, vai bater, olha só Faltou desenvoltura, faltou perplexidade, muito perplexa essa bola que ele bateu viu Prelectivismo ali, do número 4, olha o goleiro, saiu novamente Edmilson vem trabalhando a bola, conseguiu abrir a bola para o número 5 aqui, vai fazer a furula Olha só, tentou o Edmilson, não conseguiu, vem uma moleque, tocou muito bem na lateral, mas não arruma nada Vamos ver o que vai dar nesse jogo de hoje, hein É, eu acho que o blindado está vindo muito perplexo, muita perplexidade no jogo de hoje Está faltando um pouco de calma para trabalhar um pouco mais essa bola E o goleiro que, o goleirinho de botão né, que não ajuda É, eu acho que é isso aí, ele segue o jogo Vamos lá, olha só O estapafúdio, esse passe, ele perdeu Edmilson tira com muita estapafudicice E constitucionalíssimamente, viu Ele chegou constitucionando ali, veio trabalhando perplexamente a bola Tentou ali um chapéuzinho, figurou para cá, figurou para cá O Amuleque não conseguiu, olha só, Adriano vai receber a falta, não conseguiu tocar outro erro Tira ele, o técnico Ele só está entregando a rapadura, olha só Conseguiu, olha só, vai bater um belo chute, mas É, mas o time do Amuleque está muito marrudo, viu Vai acontecer igual no segundinho, hein Entrou muito marrudo e tomou-lhe fumo E do verde, viu Olha só que golaço Adriano se redimiu fazendo esse belo gol, hein Que belo chute de Adriano Pilpa É gol do blindado Botino, o café do momento Ah não Ah não, olha só o goleirinho, o que que acontece O goleirinho é goleiro de botão, né O goleirinho de botão Ele é goleiro de botão O goleirinho teve a sua chuteira desamarrada Saiu do pé O tempo é parado Volta a rolar o tempo, olha só, Edmilson fez a limpada Não conseguiu o êxito A bola é lançada para o time da Moleque Vai fazer o gol A Moleque 4x1 Se não é o Pilpa Fazer o de honra Não tinha saído nada Edmilson tenta limpada ali, não consegue nada Pede tempo ali o técnico do primeirinho 5x1 para o time da Moleque O time do primeirinho ali vem muito exaltado Muita freneticidade, faltas tapafúdias Muitas sem ignorância, sem ignorância Muita ferosidade Ninguém tocando para ninguém Ninguém é o nome do jogo hoje E muitas faltas sintosas, né Um jogo muito tenso Porque ele não se adaptou ao futebol europeu Então ele veio aqui para o futebol de salão amador E seguimos hoje com 5x1 para o time do Blindados Confere comigo vocês aí, de casa O tempo está parado Temos 11 minutos apenas aí Para se acontecer alguma coisa Para o time do Blindados Tentou, bateu O goleiro defendeu Olha só a bola é trabalhada Ele vai para cima Ele vai para cima Olha só Fez a fia finta Olha lá O primeiro do Blindados e a Moleque Volta aqui agora O jogo Voltamos agora aí Com apenas 5 minutos restantes Desse primeiro tempo 5x1 para a Moleque Será que vai ter uma Ah não Aí é o sexto Olha lá O goleiro O goleiro O goleiro é um cone Passar não vai Olha só Abriu ali Ed recebeu Tocou Abriu aqui na canhota Vem trabalhando muito bem a bola Tocou no meio das pernas Olha só o Thiaguinho Fez o pivô Vai bater Bateu Tira o goleiro O Thiaguinho Melhorou o homem em campo hoje Nesse momento Bateu É gol É gol do número 3 É 6x2 4 gols de diferença 4 gols de diferença permanece A Moleque na frente O time do Blindados mostra que não está morto Vai para cima Olha só Muita conectividade agora Ele vai bater Não bateu É lateral Ele consegue uma ótima desenvoltura O Thiaguinho faz a mudança do jogo Olha só É faltar nele O Juiz apitou falta E foi para o meio Não foi E não deu nada E continua o jogo Segue o jogo Ali É Tiro de meta Para o time do A Moleque Recebe a bola O time do A Moleque Olha só Vem ali O Thiaguinho Vai receber Bateu Ed bateu também Não consegue E acabou O primeiro tempo Vamos para a virada de jogo O pessoal do Blindados Vai reclamar que o Juiz O Juiz está bêbado O Juiz está virado E vamos ver o que acontece No segundo tempo De Blindados E a Moleque 6x2 A Moleque Vamos para os nossos Patrocinadores e comerciais Aguardem O que os profissionais Estão fazendo Que não estão de olho Nesses meninos Olha só Que belo toque de calcanhar Vai fazer Voltou ali Um pouco de perfexação Olha só Que bela batida Do Thiaguinho Que pancada Olha só Ele manja Uma bomba Embaçou 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 Não fez nada Olha só Olha só Ele fez o passe Ele fez o passe Para o número 4 Ali fazendo o gol É 6x4 Encosta no placar O time do Blindados Olha só Vai fazer E aí Aí ele veio Passou o gol Goleiro de botão Eu acho Eu acho que eu vou descer Está passando o avião Aqui Passou 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 Leva esse goleiro Embora Olha que belo gol de Edmilson Que belo gol de Edmilson 7x5 Continua 2 a diferença O Blindados Vem encontrando Olha só Não vacila não Não vacila Que o Blindados Passa por cima É Muitos passos errados Falta calma Falta tranquilidade Falta condicionamento físico Porque Não sei não Não sei não Não sei o que vai dar Vou dar uma descansada aqui também Que eu estou sozinho hoje E vou tomar água Até daqui a pouco Gente Vou dar esse lado Mais um gol Agora Odeiro dormindo Abre 3 de vantagem De novo Novamente O time do 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 Olha só Que vai para dentro É É gol É gol Juizinho meu Olha só a mala dele Onde Não sei o que vai dar Não sei o que vai dar Onde Eu não sei o que vai dar Vai tomar no cu, mano Faz a porra do bagulho, mano Acabou o jogo Perdeu o primeirinho Perdeu Tiaguinho teve que sair alguma vez Saíram os gols Sem goleiro o primeirinho Chutando gol é gol Aí está o placar 10x6, 4 gols de diferença Um ótimo jogo Um bom feriado para vocês E até a próxima, gente Do futebol futsal amador Nunca esquecendo de nossos patrocinadores Pizzas isolantes do Lina Aquela que cole e não descola O Tino, o café do momento E também temos Top, Juan Silva, Chef Punk Barinhelton, Holly Grayson E Carretos Tino Lá Quer que ele entregue? Ele vai lá Olha só o transporte com qualidade É com o Tino Lá, hein Tino Lá é o homem dos transportes Até de valores, viu 9-5-4-0-0-0-6-9-0-9 Contacte os nossos Empreendedores Muita perfeição nos jogos de hoje Um jogo de tapa-fúrgios Muita sanguinolência Muita ferocidade Mas eles não se adaptaram ao futebol europeu, viu Não se adaptaram ao futebol europeu Faltou um pouco de De tolerância De calma De Entrosamento Porque parece até que eles nunca jogaram junto Eles não se conhecem É, minha gente Vou ficando por aqui Até mais E Um ótimo sexto Um ótimo feriado pra vocês Um abraço do Tino Lá Fui Um ótimo feriado pra vocês